Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal, porque teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã, para todos sempre. Amém. A oração do Pai nosso que Deus deixou na sua palavra, é uma oração para a gente entregar. O que a gente tem entregue para o Senhor? Que ele fala assim, seja feita a vontade do Senhor. Há por muitos momentos na nossa vida, o que prevalece é a nossa vontade. Porque, na palavra de Deus fala, que a vontade do Senhor é perfeita e agradável. E, às vezes, o que pensamos, achamos que é perfeito, que é agradável. E fala que a glória do Senhor tem que reinar. Reinar na minha vida, reinar na sua vida. E como é que está sendo a glória do Senhor na sua vida? Como é que está sendo os teus pensamentos para o Senhor? Será que se está sendo de acordo com a vontade, como fala nessa oração? É o Pai nosso que está lá no céu, é o Pai nosso que está lá no céu, que ele está vendo tudo aqui na terra. Ele está vendo suas aflições, ele está vendo teus pensamentos. A palavra de Deus fala que ele sonda os nossos pensamentos. Será que está sendo bons? Será que não está sendo? Será que está agradando ao Senhor? Então, como é que está sendo feita a vontade do Senhor? Assim na terra como no céu. Como é que está sendo aqui na terra para ser como no céu? Porque o céu é puro. Tudo que rege ao Senhor é puro. E aqui na terra, como fala a palavra de Deus, que o mundo já é do maligno. Então, tem muitas prisões espirituais aqui que te levam a se inclinar para a carne. Como fala em Romanos, que nós temos que ter inclinação para o Espírito, não para a carne. Porque a carne nos leva a ser tentados, como fala aí. Para nos guardar da tentação, não para a gente não ser atentado. Mas se você tiver inclinação para a tua natureza carnal, você vai ser atentado. Então, por isso que tem que estar ligado no céu e na terra com as coisas celestiais. E com o fruto do Espírito de Deus. Porque se você estiver cheio da unção de Deus, estiver cheio de busca do Senhor, você não vai se inclinar para a sua natureza carnal. Você vai estar fortalecido e fortalecida. Então, busca o Senhor verdadeiramente. Muda seus pensamentos. Deixe Ele reinar na sua vida. Deixe Ele fazer a vontade dEle. Porque a vontade dEle é perfeita e agradável. E a vontade dEle é te honrar. É te fazer feliz. Seja na terra ou no céu, Ele tem o melhor para a sua vida. Nós somos descendentes de Abraão. E Abraão deixou herança dEle para que a gente possa desfrutar. No tempo de Deus, na hora do Senhor, tudo vai acontecer. Mas é preciso continuar. Caminhar. A ordem é para marchar. A ordem não é para parar. Não é para pensar nas circunstâncias. A ordem é para pensar para frente. Aquele que pensa para frente é aquele que tem fé, tem esperança que o Senhor ainda tem algo bom para você. Que Ele está esperando só a tua atitude. A tua atitude de se colocar de pé. De crer que Ele é Deus. Que Ele faz ainda um milagre na tua vida. Então, seja abençoado. Seja abençoada. Que o Espírito Santo de Deus possa te fortalecer. Que o Espírito Santo possa estar no teu lar. Guerreando com os anjos do Senhor de batalha. Arrancando todo o mal. Todas as barreiras. Tudo o que impede de você caminhar. Tudo o que impede de você ter esperança. Tudo o que impede de você acreditar. Que algo ainda pode acontecer novo na tua vida. Seja fortalecido ou fortalecida. Em nome de Jesus. Amém.